É um prazer estar participando do site da Juliana, como eu quero dar uma entrevista aqui para o pessoal de Recife, do blog Luta de Concurseiros. Eu vou contar um pouco da minha trajetória nesse período, acho que é interessante para quem está convenciando. Eu também me participo nesse hall de concurseiros, eu também já vi virando profissional da área de concurso, desde 1998 eu fiz o primeiro concurso para a Caixa de Econômica, eu já vim para o Brasil no mesmo ano, na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro, eu sou carioca. Mas na verdade fui me tornar profissional no concurso quando eu me formei, em 2001, eu sou engenheiro, não sou com área de Direito e para mim foi uma certa dificuldade estudar direito, da portabilidade e por aí vai. Mas desde então eu coloquei algumas métodas na cabeça e eu vou passar para vocês aqui algumas dicas que eu aprendi ao longo desse tempo, que eu acho que podem ser úteis para vocês que estão iniciando essa palhaça ou que estão no meio caminho perdidos. Na verdade, antes de a pessoa começar a estudar o concurso, eu acho muito importante ela ter noção exatamente do que é isso e do que ela está fazendo. Uma aprovação do concurso, seja num cargo médico, seja num cargo ambejado, ela não vence de mal para outro, ela exige muito esforço, todos devem saber. Só que antes de saber, ter ciência disso e de fato a pessoa estar dedicada, estar preparada emocionante para isso, vai a uma outra instância. Então, antes de eu começar a dar dicas sobre esses princípios, sobre orçamento público na matéria, sobre a água, sobre o mundo fazer provas, eu acho que é interessante a pessoa ter bastante consciência de que tudo o que você faz na vida pode dar certo, pode dar errado, pode demorar pouco tempo, pode demorar muito tempo, você tem que estar preparado psicologicamente para enfrentar esse desafio. Porque se você entrar e não estiver preparado, você vai acabar gastando dinheiro, gastando tempo e vai ficar frustrado. Então, eu quando comecei a estudar com o concurso, eu falei que muitas vezes, era o objetivo, não importa quanto tempo duro, não importa se eu vou gastar dinheiro, se eu vou ficar mantendo sem trabalhar, eu vou me programar para fazer isso, ter juntado as famílias, eu não pedi a todos os parentes, os pais que vão estar apoiando. Então, você tem que estar muito preparado, planejar bem essa fase da sua vida, porque ela com certeza não vai ser útil, não vai ser sem sofrimento, geralmente não é. Agora, a segunda, uma vez que eu tenho isso, tenho certeza de que você vai fazer isso na sua vida, a segunda dita que eu dou, não só para concurso, mas de modo geral, é que você precisa, para tudo na vida você precisa ser um líder. E concurso mostra isso muito bem para todos nós. Tem pessoas que acham que, ah, eu sou formado em direito, então eu vou estudar isso. Ah, eu sou formado em informática, então eu não vou estudar isso. Ah, eu sou formado em dinheiro, sou engenheiro, sou estudar matemática financeira, sou estatística, sou polonista, não. Concurso, antes de tudo, exige humildade. Humildade é para você ter humildade de estudar tudo, ter consciência de que você não sabe, que saber uma matéria formalmente, ser estudado na faculdade é totalmente diferente de fazer um concurso, fazer uma prova. Todos nós, na vida inteira, estudamos português e vamos fazer prova de português que temos dificuldade, porque, na verdade, a gente não tem aquela humildade de pegar e tentar entender, de tentar estudar e tentar formular uma estratégia para executar bem um plano, no caso de uma prova. Então, a gente precisa ter, antes de entrar nesse mundo de concurso, antes de tudo, você precisa ter humildade. Humildade em dois sentidos. Primeiro, para você saber que você não sabe tudo. Segundo, para você ter humildade de estudar aquelas coisas básicas que você acha que sabe. Terceiro, e é um erro que eu vejo muito comum, muitos concurseiros, muitos amigos, muitos colegas, é que você tem humildade para não escolher cargo, não escolher salário, não escolher condições para o seu projeto. É muito difícil você começar e passar num concurso que tenha um bom salário, uma boa remuneração, boas condições, bons status, ao longo do início. Claro que todo mundo quer ser fiscal da Receita, quer ser auditor lá no Tribunal de Contas, quer ser procurador da República, quer ser um pau de bons cargos, todo mundo quer isso. Mas isso não corre de uma hora para a outra. Fora alguns casos muito específicos, acontece lá no Tribunal do Trabalho, as pessoas vão galgando ao longo do tempo, cargos melhores, vão aprendendo mais, vão estudando mais, vão sabendo como funcionam as coisas e elas vão progredindo. Mas as pessoas, na maioria das vezes, elas querem dar um passo na hora que a perna não toque e elas ficam frustradas. Ah, eu só quero um lado que pare de X, eu só quero se focar no tal. E ficam frustrados. Eu, particularmente, na história, você pode seguir ou não, você pode ter um grande diferente e o primeiro concurso que eu passei foi lá para a Secretaria de Fazenda do Mato Grosso, por cargo de gestor. Eu lembro, na época, que o salário não era muito bom, era R$ 2.500, mas há 10 anos atrás, praticamente, isso não era tão barco. Depois eu passei para o concurso para fiscal da Secretaria de Fazenda, fui analista de finanças de controle do Tribunal de Contas do IDF, passei para o concurso da Receita Federal, não cheguei a subir porque, no mesmo momento, eu acabei passando para o concurso do Tribunal de Contas da União e estou lá desde 2006. Então, a minha história em concurseira, como dizer, durou de 2001 até 2006, 5 anos, até eu sair da minha formação, até eu conseguir estar no cargo que eu queria, que era o TCU. Paciência, perseverança, esforço, dedicação, é uma coisa que demora, não é uma coisa muito fácil e a pessoa tem que estar disposta a isso.